Fala meninas, antes de começar o vídeo é descer o like, não se esquece de se inscrever, compartilhar o joinha metade aqui no canal e rumo ao 3000, que se Deus quiser, não chega essa bagaça, então vamos nessa meta aqui, é nóis nessa bagaça galera, então se você estiver curtindo mesmo o canal, explode o dedo do like aí, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho lá mano, para receber todo dia notificações aí, porque eu posto todo dia vídeo nesse canal, então bora explodindo essa bagaça galera, e hoje galera vou jogar na minha conta secundária mano, serve 4 aí junto com a minha principal serve 4 também, e eles daí são casados aí mano, então eles tem uns romance aí bem top bala mesmo mano, então família, quem quiser que eu grave esses dois de casal aí mano, eu com a minha outra conta lá, eu grave e posso trazer aqui para vocês, isso tudo aí depende de vocês lógico né, então beleza, beleza, e hoje galera vamos gastar, pera aí, o evento novo aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer né, é esperar carregar aqui, então família, voltando aqui mano, a internet que meio que parou e, deu reblastou tá aqui, mas voltamos aí, com sucesso essa bagaça, E galera, hoje eu vou gastar meus L cupons tudinho aqui mano, acho que é praticamente 4k mano, é mano, esse loja aqui é um desgramado mano, olha só, aí trava, fica a tela branca, é voltou aqui, beleza, aí eu vou gastar todos esses L cupons aqui ó mano, é praticamente 3.797 mano, então vamos gastar esses L cupons tudinho nesse evento novo aqui ó, Então vai que só dê sucesso essa bagaça, e se vocês quiserem galera, no próximo vídeo eu posso tá abrindo esses negocinho aqui mano, todas essas caixas aqui ó, aí tem uma caixa aqui muito explodida, que ela pode obter, pera de atributo, nível 9, nível 15, Acer, não, existência de honra, pode obter aleatoriamente pera mágica, nível 13, não, é, pera de nível mágica, alguma coisa assim, aí pode obter dano, pera de dano nível 15, pera de dano nível 17, ou pera de dano nível 19, mano, bem top mesmo mano, então, se Deus quiser mano, bora abrir esse, Se tudo aqui em vídeo, se tudo aqui em vídeo, então se vocês quiserem, pode deixar o up aí embaixo aí, que nós assistimos essa bagaça, e hoje galera, segredo não, segredo não, Hoje, o assunto de hoje, vamos gastar todos os L cupons aqui nesse evento aqui, eu não vou fazer nada mesmo com os L cupons, então, que se exploda tudo mano, que se exploda mano, Então, bora nessa bagaça, um cascário aqui, deixa eu ver aqui, gastar aqui em cupons, perfeito, bora deixar rodando aí, que acho que nós tem mais, é né, caramba, o que eu fiz aqui, já é 10 vezes né, beleza, perfeito, deixa eu ver aqui, não, já foi as 10 vezes, bora mais 10 vezes, Bora gastando essa bagaça, bora gastar, bora gastar, bora gastar, beleza, mais 10, eu não sei nem o que que é isso, mas de boa, vou gastar aqui mais 10, Acho que nós já gastamos já tudo né, ou não, acho que não, bora ver aqui se vai mais 10, né, se tomara que vai, Deixa eu ver, vamos ver, vamos ver, beleza, ganhei uns negocinho aqui que eu não tô entendendo nada mano, deixa eu ver aqui se vai, não, não vai, já gastei praticamente já todos os, É, os L cupons aí que eu tava guardando aí, ó, nem sei pra que eu ia fazer com aquilo, mas de boa galera, mais de boa mano, deixa eu ver aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês mano, Deixa eu ver, ué, cadê esse negocinho que eu ganhei, tio, cadê, cadê? Vamos olhar aqui no evento de novo, eu nem sei o que que é esse negocinho verde aqui mano, deixa eu olhar aqui, tesouro da loja, é, tem esse negocinho aqui ó, Mano, eu tô pensando em dropar muito cascara pra pegar esse ilustração de mutare aqui, essa ilustração é muito top mano, eu tava vendo, acho que ela é dando 30, Amadora 10, resistência, alguma coisa assim, e o resto nem sei mano, mas o negócio é top mesmo, deixa eu ver aqui, obter, trocar, beleza, os negocinhos, os pontos aí é suficiente aí, Não, os pontos não, esses negocinhos aqui, nem sei o que que é, deixa eu ver aqui, nada interessante, beleza, acho que tem nada interessante aqui né galera, mano, eu não entendi muito esse evento mano, Eu fiquei sabendo aí que, esse evento aqui é, cada 10 minutos aí, você pode recolher ele novamente, então, é, entendi o basiquinho né mano, entendi o básico, Aí tem como você pegar uma pra de dano aqui, nível 17, você gastando aí os cupons aí, é, recomendo, da hora, da hora, você ficar full 17 aí, nossa, top bala mesmo, Aí tem esse negocinho aqui de, sei lá mano, ah, esse negocinho eu fiquei sabendo que é, é, fragmento de, pet, sei lá, um pet novo aí, que eu nem sei o que que é, a Lucy foi o nome do pet mano, Eu não sei, alguma coisa assim, mas, o negócio desse é, explode esse pet mano, deixa eu ver aqui, se o top primeiro aqui mano, se o top primeiro já tem mano, Eu fui informado aí mano, então, no vídeo aí, que eu tinha feito aí mano, eu falei tudo errado mesmo mano, então, desculpe mesmo galera, desculpe mesmo, Deixa eu ver que negócio aqui, aqui, eu subi um pouco aí, então, desculpe mesmo, que eu falei em um vídeo aí, mano, eu falei tudo errado em um vídeo aí, que eu fiz aí, Que era mostrando o, o negócio, ó, falei tudo errado, nem eu entendi mano, depois que eu olhei o vídeo, mas de boa mano, eita perga mano, que isso, Isso é louco mano, armadura, meu Deus, super armadura aqui mano, nem eu sei disso mano, mas de boa, ele tá usando aqui super armadura mano, Aí tem uns equipes de pet aqui, tem um equipe permanente, é, ele tá usando rei macaco mano, nossa, FC de top bala hein mano, mais top daqui, Aí tem um maicon aí ó, top mesmo hein, gostei, gostei, é o nível 30 e pouco aí, sei lá que nível que é, mas bora ver, bora ver, Eu acho, é, eu gastei os cupons aqui, meu FC caiu mano, não sei porque, deixa eu ver aqui, É, porque eu descobri porque meu FC caiu né, porque eu tava com 2 meia, 2 meia cacá hein mano, é, não sei o que aconteceu né mano, bora ver, bora ver, Nada interessante né, o templo, as pernas tudo certinho, tudo certinho aqui, e tudo certinho, tudo certinho, e certinho, Bem, não sei porque meu FC caiu mano, mas, sei lá, sei lá, então bora, eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês curtirem o vídeo, E partiu pro x1, pro x1 aí agora, e hoje eu vou tomar coragem mano, então, se Deus quiser mano, eu vou tomar coragem de x1 na minha outra conta lá, Então partiu pro x1, se Deus quiser aí, partiu pro x1, valeu e fui! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.